Então, hoje é o dia não sei quanto do meu desemprego Vocês veem pelo meu cabelo que faz um tempinho que eu não lavo ele Nos últimos dois dias eu estava bem mal Eu tive sintomas de uma gripe, não estava me sentindo muito bem E estava para baixo mesmo Conversei com a minha psicóloga, eu falei na terapia E esse vestido é engraçado porque ele arrebentou e eu tenho um nó aqui Porque eu gosto de usar ele dentro de casa Mas não tem sido dias fáceis Porque eu fiz as entrevistas, foram bem Mas eu mandei e-mail de follow-up, né? Para perguntar como está o processo As duas entrevistas que eu fiz estão com o processo bastante atrasado Pela quantidade de pessoas que eles estão entrevistando Por tudo que está acontecendo na empresa Então está tendo um delay para chamar alguém para as vagas E enquanto isso eu continuo dentro de casa, né? Continuo aqui, continuo fazendo as minhas coisas Tentando seguir a vida Mas eu não lido muito bem com o pédio, né? E nos últimos dois dias eu não consegui nem malhar Não consegui fazer nada Porque eu estava doente Então vai me drenando um pouco, né? Vocês veem que nem lavar o cabelo Eu lavei São os últimos dois dias Então hoje eu estava aqui revirando algumas coisas Mexendo E eu achei o meu mapa dos sonhos que eu fiz Enquanto eu ainda estava empregada E comecei a olhar, assim Comecei a ver o que eu tinha colocado E eu vi o quanto a gente ainda está no início do ano E isso me abalou, sabe? Esse lay-off me abalou E o quanto que eu já deixei de lado algumas dessas metas, né? Que eu me propus a fazer Então agora eu vou ali, lavar meu cabelo E vou dar um jeito na minha vida Porque não dá pra ficar parado, né? Então, gente Lavei meu cabelo Tô reagindo Agora eu vou fazer uma skincare aqui Pra ver se dá um ânimo, né? E eu queria mostrar pra vocês o e-mail que eu recebi Cadê meu celular? Vou limpar aqui meu quarto, né? Que vocês estão vendo tão baguncinha aí atrás Mas eu recebi o e-mail aqui que eu quero mostrar pra vocês Tem um monte de empresas que eu mandei meu currículo que querem fazer entrevista Acabei de receber aqui uma Larissa, obrigada por aplicar pra essa vaga Depois de revisar seu perfil Eu quero ter mais detalhes, né? Sobre a vaga E eu vou marcar uma entrevista pelo telefone com essa pessoa aqui Lembram que eu fiz a entrevista num lugar que é em outra cidade Eu fiz a segunda entrevista também que eu falei aí Então eu pedi um up-to-date sobre a vaga Porque faz um tempo e não falaram nem que sim nem que não O que é bem estranho Porque depois de você fazer duas entrevistas Geralmente eles te mandam Ah, nós decidimos seguir com outro candidato Ou você tá sendo convidado pra essa vaga O que eu achei muito estranho Porque quando você não é chamado pra nenhuma entrevista Eles não fazem nada, né? Mas se você for chamado pra entrevista Geralmente eles te enviam falando qual foi a decisão deles, né? Eu mandei ontem um e-mail pedindo update, né? Porque já vai fazer uma semana que eu tinha feito entrevista E eles não tinham falado nada Aí a moça aqui falou Olá Larissa Desculpa pela demora em responder, né? Aqui, ó Ela falou aqui que ela ainda tá de licença maternidade E que eles ainda tão tentando organizar as entrevistas Que eles têm que fazer E eles pretendem ter a decisão na vaga Até o final da próxima semana Ainda tem que esperar aí um pouco pra essa vaga Tem uma outra vaga Que foi a que eu fiz pelo telefone, né? Que foi até pra uma posição de manager O moço me mandou uma mensagem hoje Falando que o meu perfil se destacou Entre as vagas E que ele ia marcar pra fazer uma entrevista Com o hiring managers Que são as pessoas que contratam, né? Que são os gerentes de contratação, digamos assim E esse Trevor aqui acabou de me mandar Pedindo pra marcar uma entrevista também, né? Então, assim, esse aqui é o do mocinho Basir Mudassir Basir Esse é o mocinho que me falou pra marcar a entrevista E agora eu vou responder esse Trevor Que ele mandou marcando a entrevista E tem algumas outras aqui Eu continuo, gente, buscando o emprego Veremos o que vai acontecer, né? Veremos Só o tempo dirá Mas pelo menos hoje eu decidi reagir Bora lá que eu vou dando os updates, gente Tudo que for acontecendo eu vou falar com vocês Será que eu vou um outro emprego ou não, né? Não quero voltar, gente, pra Air One Porque se o tempo piorar Se o tempo ficar ruim Eu vou ser chamada de volta, né? Se eles começarem a ter mais clientes Mas eu acho pouco provável, gente Por exemplo, agora estamos fazendo zero grau Estão falando que vai nevar Mas tá só chovendo E ventando Mas não tá frio dentro de casa Então, assim, não melhora no resultado E sem contar que eu não quero voltar também Porque a minha chefe já sabe Que eu estou olhando pra outras oportunidades Então acho que ia ficar um climão Independente, né? Mas ela... Todo mundo entende aqui, né? Porque o lay-off não é uma situação confortável pra ninguém Mas... Não gostaria de voltar, né? Eu já falei em alguns vídeos aí pra trás O motivo do meu descontentamento Pra eu não voltar pra Air One Eu preciso de outro emprego, né? Mas... Aí tem que ser contratada, né? Porque eu não acho que seja difícil Mas tem as condições de emprego também, gente Que eu vou ser mais consciente disso Eu não quero só um emprego que pague bem Eu quero um emprego que pague bem Que seja um emprego... Bom! Como vocês viram aí no vídeo de trabalho Eu já me meti em umas furadas Que eu não quero de novo Mesmo se pagar, assim, uma fortuna Não quero Não quero confusão Só quero paz e tranquilidade Então bora lá, gente Vou trabalhar aqui um pouco E o vento, ó Olha como é que tá lá fora Não dá pra ver direito por causa da tela Mas tá, ó Chovendo Nossa, eu tô aqui tentando editar um vídeo Que tá complicado, viu? Ontem eu fui comer minhas Amêndoas Cobertas de chocolate Porque eu tô muito frustrada Com esse vídeo que eu tô editando Porque ele foi filmado todo em inglês Então tem que colocar a legenda em tudo Não Percebi que eu não tenho paciência nenhuma, gente Pra colocar a legenda Zero paciência Ainda não fui na academia Já fui buscar água com a minha mãe Não fui na academia Não sei Só tomei café da manhã Arrumei um pouco da casa Agora tenho que limpar a geladeira ainda E é isso, gente Tá um furdunço aqui Você tá rindo? Sorrisinho Cadê o sorrisinho? Eu vou lá Olha quem decidiu aparecer, gente Eu ia fazer algumas coisas hoje Mas eu fiquei praticamente quase o dia todo Tentando consertar um vídeo E não deu certo O vídeo tá uma bagunça E eu tô, assim, super frustrada Mas é isso, gente O vídeo foi filmado em inglês E eu queria colocar a legenda No vídeo Mas não tá rolando, gente Não tá rolando do jeito que eu quero Então, assim, vou ter que ter uma paciência de jó Pra colocar legenda por legenda Mas, assim, não almocei Só tomei café da manhã Agora eu vou comer Nem sei se eu quero comer, gente Porque eu quero fazer um jantar Quero fazer uns rolinhos de arroz Pro jantar Então eu tenho que ir no supermercado Porque eu ainda tenho Um gift card que eu ganhei De 100 dólares de Natal Esse gift card que tinha 100 dólares Agora tem 70 Então, assim, gente Meu janeiro vai ser Sobreviver com 70 dólares Mas eu quero ir no mercado Comprar papel de arroz Eu quero comprar camarão Eu quero comprar Avocado Pepino E algumas coisinhas Pra fazer esse rolinho Porque eu não quero sujar nada Eu não quero cozinhar E esse rolinho é tudo cru Então, assim O máximo que eu quero fazer É misturar Um atum Com maionese E ralapinho Se eu achar ralapinho bom Eu tenho que ainda limpar a geladeira Minha geladeira tá imunda Porque aqui em casa Tem duas geladeiras Uma é minha Das minhas coisas Com a minha mãe E a outra é das coisas Do meu irmão Da minha cunhada Então, assim Gente, uma confusão Eu ainda tenho que limpar Essa geladeira Não vou ficar reclamando não Gente, a vida tá ótima A vida tá boa Vamos seguir Vamos lá no mercado comigo Vou mostrar pra vocês As minhas comprinhas E eu tô bem com a minha Droid Slicing Bora lá, gente Comprar algumas coisinhas E depois eu vou mostrar O jantar pra vocês Outra cara são os meus que chegam aqui na Lache Os moleques sabem fundamento é atividade Outra cara são os meus que chegam aqui na Lache Os moleques sabem fundamento é atividade Outra cara são os meus que chegam aqui na Lache Os moleques sabem fundamento é atividade Outra cara são os meus que chegam aqui na Lache Outro mercado aqui no Canadá, gente, tem uma seção de só coisas internacionais, ó. Aqui eu tô na seção internacional, ó. Tudo de outros países. E eu encontrei esse rice paper, que é o que eu vou fazer. Vou fazer esses rolinhos aqui, ó. Talvez eu... Ai, esse aqui precisa cozinhar. Eu não quero cozinhar hoje, gente. Eu tô zero vontade. Eu quero achar um peanut sauce, que é o molho de amendoim. Que vai muito com esse rolinho. Agora eu tenho que achar onde é que tá o peanut sauce. Onde será? Tá vendo, gente, que tem molho de tudo quanto é país. Tipo, tudo aqui é importado. Muita coisa do México, pimentas, coco, beijo de coco da Tailândia. Tipo, onde é lugar, gente? Bom, que eu não achei na seção internacional, mas eu achei aqui, gente. Peanut sauce, 2 por 8 dólares. Acho que eu vou levar 2. Isso é tão gostoso. Dá pra comer pra sempre, gente. Com esses rolinhos. Então, vou levar 2 peanut sauce. E eu vou comprar uma outra dessa maionese spice aqui pra fazer meus bolsos. Porque ela é deliciosa, gente. Ela é carinha. Porque ela é pequenininha. Mas é muito boa. Vou levar mais uma dela. O Afu. E eu quase esqueci o avocado, que é a parte principal, né? Do prato. Então aí, ó. R$7,99. Mas tem bastante. Acabei tendo que pegar uma escova de dente nova. E uma pasta de dente também. Porque eu esqueci que está acabando lá em casa. A pasta de dente foi R$4,99. E a escova, se não me engano, é R$3,79. Eu preciso de uma soft, porque meus dentes não gostam de escova dura. E é isso, gente. Vamos ver quanto que vai dar agora. Essa comprinha. Dois shrimp. Dois molhos. Coentro. Salada. Uvo. Polinho. Brushed sprouts. Maionese. Pimenta. E o abacate está ali embaixo. Vamos ver quanto será, gente, no total. Então agora é hora de ir para a academia. Quando chegar em casa, gente, eu mostro o preço das coisas. Quanto que ficou o total. E eu mostro o que eu comprei. Tudo direitinho. Mas agora eu vou malhar, gente. Porque a vida da desempregada tem que ser pelo menos saudável, né? Hoje não foi um dia muito produtivo, assim. Fiquei muito mais frustrada do que tudo. Mas a academia não pode faltar. Hoje é dia de malhar a perna. Então é um dia que eu fico mais excluída. Sei com dor malhando a perna. Vou fazer 12 minutos de escada. Depois eu vou fritar minhas pernas. E hoje eu vou pegar pesado. Porque ultimamente tenho sido bem fricçosa, gente. Bora lá. 12 minutos. Tá, vamos começar, ó. Mais de mil steps, né? Mais de mil degraus. 12 minutos. E esse é meu escada, gente, agora. Destruída. Toda suada. Agora vamos trabalhar as pernas, né? Tô até girajando, gente. Bora lá. Levar. E te tirar do chão. Acabei de malhar. E agora é hora de botar todas as roupas. E embora de jantar. Porque eu estou morrendo de fome. Bora lá. Vou sim, gente. Pra não tomar banho em casa. Óbvio. Vou colocar as roupas no frio e tudo. Chego em casa. Faço minha janta. Combo. E depois vou tomar meu banho. E depois vou tomar meu banho. Agora antes de ir pra casa só tem mais uma parada. Tenho que colocar a gasolina no carro. E depois vou pra casa fazer meu jantar, gente. Bora lá, bora lá. Porque eu estou morrendo de fome. Eu ainda tenho que cortar tudo, né? Então vamos lá, gente. Estou animada para o jantar. Vai ser delicioso. Animada. Esse posto aqui, gente, é um dos poucos que tem frentista aqui no Canadá. Aí o moço está enchendo ali, ó. Pedi pra ele colocar 20 dólares. Sim, então não vai dar pra ver. Vamos ver quantos litros que vai dar. Eu falo pra vocês. 20 dólares vai dar. Gasolina hoje está 1,46. Está cara, gente. Porque o outro dia estava 1,33. E 20 dólares deu 13 litros. 13 litros e 61. Acabei de chegar em casa, gente. Então eu comprei aqui um pacote com vários avocados. Tem 3, 6, 8 avocados. 2 molhos de peanut sauce. Comprei 2 porque estava na promoção. Acho que era tipo 1 dólar mais barato por 2. Os baby carrots, que é a cenoura pequenininha. 2 pacotes de camarão. Esse aqui pra mim dá pra uns 15 dias, gente, comida, né? É... Bruce's sprouts. Cilantro. Banana. Ovos. Alface. Essa maionese que eu adoro. Uma parte de dente. E o rolinho. Essa compra aqui, gente, deu... Aqui, ó. 80 dólares e 99. Então eu usei meu cartão lá, né? Meu gift card. Foi embora todo o dinheiro, que tinha 73 dólares. Tive que passar 7 no cartão, né? Então é isso, gente. Minhas comprinhas. E agora eu vou fazer um jantar. Vou cortar tudo que tem que cortar e fazer um jantar. E agora eu vou fazer um jantar. E agora eu vou fazer um jantar. Então, gente, já separei os ingredientes aqui. Aqui temos camarão. Cenoura. Isso é... Cucumber. Pepino. Coentro. Aqui eu fiz uma pasta, gente, com jalapinho, atum e maionese. Abacate, que aqui é avocado. E agora eu vou fazer os rice rolls. Vamos embora, gente, que eu tô com fome. Cucumber. 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 Tchau, tchau. Música. Ai, é fome agora, gente Eu achei que tava filmando Eu fiquei um tempão enrolando aqui Falando com a câmera, igual boba Achando que tava filmando e não tava, né Mas é isso Já fiz um monte aqui Agora tá quase acabando os ingredientes Só tem três aqui o câmera Três pepinos Agora vai ser o último, acho Que eu vou fazer O primeiro que eu fiz, ó Acho que foi o que ficou mais bonitinho de todos Mas ficou bonitinho os meus rolinhos Ficaram bonitinhos Deixa eu botar num prato aqui Que agora eu vou comer Comer uns quatro Nossa, tem um monte de palmoço amanhã Ai, que beleza Quatro ou cinco? Cinco, vamos dizer cinco Nossa, que pessoa gulosa, né Vou comer esse camarão que sobrou aqui também Abri o molho, né Esse aqui, gente, é um molho de amendoim Que é muito famoso nesses lugares raiandeses Que eles mandam esse molho aqui Pra comer com esses rolinhos E é muito gostoso Eu gosto, né Não posso falar por você Eu acho muito gostoso Então mistura de amendoim com shoyu Opa, acho que foi demais, Larissa Que exagero Mas tudo bem Tudo bem Depois a gente devolve Gente, agora vamos para o momento da verdade Com os rolinhos É a minha segunda vez fazendo Esse é especial Eu quero especial, gente Que é shrimp Que é camarão Com o atum Vamos ver, gente Coisa espinançosa Como é que vai estar Hum Tá só saindo pra fora aqui um pouquinho Próximo mês que eu fizer Eu tenho que pressionar um pouco mais Pra ficar meio que Juntinho Ficar mais fácil de comer Mas, gente Saudável Fácil de fazer Sujei algumas coisas Sujei Mas, assim Muito rápido Eu só tava com fome Então, assim Eu queria que fosse mais rápido Mas, muito rápido E muito bom, gente Caraca Melhor decisão que eu tive hoje Como eu tô chegando aqui, né Melhor decisão que eu tive hoje Pra fazer isso, gente Tarei tanto pra organizar tudo Agora eu já limpei a pia Já limpei a cozinha Já tá tudo pronto Pra eu subir Quando eu fui ver, gente Já é mais de nove e meia da noite Aí tô aqui comendo uma Uma sobremesa E vou aproveitar pra falar Tchau pra vocês, gente Vou lá pra cima Ver se eu consigo consertar meu vídeo Que está me deixando frustrada Talvez eu deixe pra amanhã E vou ler um pouco E dormir, gente Porque é isso Chegou ao fim mais um dia Na minha rotina de desemprego E seguimos aguardando Notícias Pra ver o que vai acontecer Mas é isso, gente Obrigada por ter compartilhado esse dia comigo Espero que você tenha gostado E até a próxima Espero que na próxima Tenha notícias boas, gente E é isso Até mais Tchau Que felicidade Amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Não